Agora pra valer, a Celino Popó Freitas vs Kleber Bambam, quem vencerá esse duelo, do lado um treta campeão mundial retentor de 3 cinturões e super campeão mundial, a Celino Popó Freitas, do outro um atleta de fisiculturismo e campeão do BBB, do ano de 2002, Kleber Bambam, o duelo vai acontecer no FMS, 24 de fevereiro, o bicho vai pegar. Como foi esse teu treinamento e qual que é o teu, o que que diferenciou essa luta das outras, sendo que é a nossa quarta edição? Pois é, essa luta tem um sabor muito especial, né? A luta contra o Whindersson Nunes foi um sabor especial pra quem não sabia que o Whindersson Nunes não era do esporte, né? Era do boxe. E foi um cara que veio pra presentear o boxe, pra presentear o esporte de uma maneira muito simples, muito humilde, muito bacana. E eu sou super conhecido pela era de TV, não era digital, né? E foi o cara que trouxe não só o Popó, como o Fight Music Show pra essa era digital. E hoje a gente tá caminhando juntos. O Fight Music Show, esse foi o sabor que eu tive contra a luta do Whindersson Nunes, de estar aonde o tetracampeão mundial sempre esteve, né? No topo de tudo, porque não é o topo da arrogância, não é o topo da prepotência, é o topo da humildade, é o topo do entretenimento onde a gente possa chegar e mostrar verdadeiramente o nosso passado, mostrar essa garotada, que o esporte é onde a gente consegue verdadeiramente mudar a nossa vida, mudar a nossa história. Uma salva de palmas, parceirinho do Popó Freitas, minha gente. Agora, a tua última mensagem pro nosso queridíssimo Bambam, qual que você aguarda pra ele? Olha, eu vou até pegar esse microfone aqui, mamãe, não vou falar muito não, porque você sabe que quando eu pego o microfone de sua mão, não deixo você falar. E aqui o de Otávio Mesquita também, já aproveitei aqui. Rapaz, você tá cada dia mais bonito, coroa. Falei pra Marcos Prota, se juntar vocês dois, dá uns 200 anos. Ó, tia, deu até risada, que sabe o que eu falei, ó. Então, pessoal, sobre a luta do Bambam, eu não quero dar essa resposta, porque a melhor resposta que a gente dá pra um falastrão, um fafarrão daquele é em cima do ringue. Mas eu queria, eu queria gravar aqui com vocês, pra vocês, eu queria gravar aqui pra vocês a resposta a quem vai dar. Eu queria que vocês dessem pra mim. Eu queria que vocês dessem pra mim essa resposta, falando assim, Bambam, você vai cair. Peraí, um, dois, três. Essa foi a melhor resposta. Vocês querem o show? É hora do show! É hora do show! Rio! É hora do show! Rio! O negócio é o seguinte, sempre a todos é uma honra, estar lutando, contando o campeão mundial, tem que haver o respeito, acima de tudo, com o Pão Índolo também, tem a história dele, tem o obrigado dele, agradecer o mamar aqui do Fight Music Show, esse vai ser o maior evento do Brasil que já teve. Por quê? Porque de popularidade com as redes sociais, Instagram, Facebook, Twitter, TikTok, e outras coisas mais, vai ser o maior evento que já teve no Brasil, vai ser uma honra lutar com o Pão Pão, mas Pão Pão, eu vou te deixar um recado pra todo o Brasil, todo o mundo vendo. Dia 24 de fevereiro, eu vou chamar o mundo, e vou tomar as suas fatias depois. Já tá avisado! E aí, DJ, segura aí, e aí, Popó, tá preparado? Aí! Acima de tudo, ei, acima de tudo, você é o tetracampeão, o Brasil todo parou durante anos pra ver você representando a bandeira do Brasil, isso eu tenho que te parabenizar, acima de tudo, acima de tudo, você é um exemplo pro esporte, você carregou uma nação durante mais de 20 anos, paralelo a tudo, parabéns pra você também, acima de tudo, tá? Parabéns! É isso! Eu estou preparado pra gente se encarar, e parabéns pra você, pelo que você fez pelo esporte, tá bom? Isso eu falo pra você, obrigado! Manda um recado, silêncio aí, pessoal! Manda um recado aí, silêncio, silêncio! Silêncio! 1, 2, 3, manda um recado! Vamos fazer aqui, que a gente tem que dar oportunidade, o treinador, pô! Aê, ele tá ali em cima porque ele quer ver meus golpes, mal você sabe, que você não vai ver nada, eu não quis ver o seu, sabe por quê? Eu já vi as suas brechas já, você tem milhões de brechas, e o Pelé, semi-nocauteou você, você cautiu ele dentro, eu vi esse nocaute, semi-nocaute, e eu vou fazer pior, você vai dormir. Música DJ! O maior vento do Brasil, vai ser que já teve no Brasil, lógico, junto com o Popó, que tem o nome mais de 25 anos aí no mercado, é um tetracampeão, tem que respeitar a história dele, mas como teve muito desafio, eu e ele, dia 24 de fevereiro, eu vou tomar os quatro cinturões dele, e vou apagar ele, e vou atrás do Jake Paul depois. Jake Paul, are you ready? Let's go, my friend, let's go! Are you ready? Mas qual foi o seu grande motivador, pra isso tudo? Meu motivador foi Deus, primeiro de tudo, você tem que acreditar em Deus, realizar sonhos, esse menino que subiu aqui agora de pouco, há oito anos atrás, eu dei aquele bonezinho pra ir no Mutante, eu me emocionei, eu dei um presente pra ele, tá com a família dele toda, eu rastro uma multidão atrás de mim, principalmente dos jovens, aquele beer, a hora do show, o trapézio descendente que eu fiz há anos atrás, e quando eu ganhei o Big Brother em 2002, não tinha rede social, não tinha Instagram, Facebook, Twitter, nada, ou seja, em 2002 eu fui o número um do país, em 2013 eu fui no Big Brother de novo, eu fui o número um de novo, e agora eu tô sendo o número um novamente, o Popó é o número dois, eu sou o número um, tá dado o recado.